Criada a Comissão Intersetorial de Mediação de Conflitos Fundiários Urbanos, que vai atuar dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República. A ideia é que a comissão encontre soluções pacíficas para conflitos de terras urbanas que envolvam competências federais. Outro objetivo é assegurar o direito à moradia digna para famílias de baixa renda e grupos sociais vulneráveis que vivem nas cidades, além de garantir o diálogo sobre o acesso a territórios urbanos entre os poderes municipais, estaduais e distrital. A prevenção a conflitos e o apoio judicial também são responsabilidades desta comissão intersetorial. Vão integrar a comissão representantes dos Ministérios das Cidades, da Justiça e da Secretaria dos Direitos Humanos. Também podem participar das reuniões representantes da sociedade civil e especialistas que trabalham com o tema. De Brasília, Carolina Rocha.